Ah, nada aconteceu, o amor é teu, sem você acho que nem existia eu Olha bem no teu olhar, você não vai entender O que vem comigo, o amor você fez, desde o dia que eu te vi, por lá que eu te vi Eu não faria, mas eu vou descer, que hoje eu seria de vez em você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém, você me faz só bem, você me faz só bem Eu não faria, mas eu vou descer, que hoje eu seria de vez em você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém, você me faz só bem, você me faz só bem O que vem comigo o ar, eu não vou ser de vez em você Real, o que vem comigo, o amor é teu, sem você acho que nem existia eu Então vem comigo, o amor é teu, sem você acho que nem existia eu